Olá! Eu me chamo Daiane e gostaria de lhe dar as boas-vindas ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês uma opção de lanche barato. Hoje é aniversário do Rodrigo, ele tá completando 33 anos e ele vai trabalhar mais tarde. Então assim, no sábado eu vou fazer um bolinho pra ele, porém hoje eu não queria deixar passar em branco. Inclusive ele tá dormindo porque daqui a pouco ele vai acordar pra ir trabalhar. Então eu vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei. Totalizou R$22,00 com R$0,54. Porém dessa vez, gente, eu não tenho cupom fiscal. Porque eles não imprimiam notinha e aí ele iria me dar a via do cartão. Mas eu falei, ah, eu posso printar do celular. E como foi algo que eu passei pela padaria, quis entrar, quis comprar, eu não estava com o meu celular. Então por essa razão que eu não filmei pra vocês. Mas vocês vão ver, eu comprei realmente itens bem básicos, só pra nós tomarmos um café mais especial mesmo. E o aniversário dele, que é no dia de hoje, não passar totalmente em branco. Afinal, eu estava trabalhando até quase agora. Então foi o que deu pra eu fazer nesse instante. Eu espero que vocês gostem, porque eu fiz do fundo do meu coração. E se eu puder inspirar a vocês também. Pra quem quiser saber onde foi essa padaria, ela foi no cruzamento da Alhambra, tá? É chegando depois da Mansão das Estrelas. Pra quem for aqui de Campo Grande, porque eu achei os preços nessa padaria muito bons. Então, venham comigo. E eu vou arrumar tudo com vocês, tá? Eu peguei aqui, olha, um pratinho de melomina, que eu tinha em casa. Também peguei um prato de vidro. Duas vasilhinhas, né? Que vocês sabem que eu gosto de congelar, na verdade três, tá? E aí nós vamos arrumar. Eu comprei, olhem só, dois reais de pães, pães de sal. Dois reais, olhem, de pães. Aí eu também comprei dois pãezinhos doce, porque o Rodrigo é apaixonado, gente, por amendoim. Ele gosta muito. E aí eu comprei. Comprei também, olhem, pães suíços, porque ele também ama pães suíços. Eu acho que é o pão favorito dele. E assim, eu não sei os preços soltos, porque eu fui pegando, né, pra poder montar a mesa pra ele. E aí totalizou 22,54. Olhem, gente, esse pão tá muito cheiroso, tá muito bonito. Ele não sabe que eu comprei. Realmente estou fazendo uma surpresa pra ele. Eu comprei também, olhem, nada a ver com preço, tá vendo? Porque é uma padaria nova. Então eles nem tinham cupom fiscal, eu pedi, mas o moço falou que não tinha. Eu comprei 150 gramas de queijo prato e 100 de presunto, tá? E assim, eu sei que vocês vão falar, dai, foi muito barato. Porque aqui onde eu moro, só o queijo e o presunto daria isso. Pois é, gente, eu também fiquei bem impressionada. Tanto que até pra quem for aqui de Campo Grande, né, eu dei até o endereço da padaria pra vocês. Ela fica no cruzamento da Alhambra, próximo, né, depois do Luquim, da Mansão das Estrelas, onde tem um centro de reciclagem na esquina. É uma padaria bem pequenininha, onde inaugurou um condomínio novo agora, tá? Pra quem quiser vir até aqui, porque é realmente muito em conta. Presunto, olha, ainda eram quatro fatias. Também comprei dois polenguinhos, porque o Rodrigo gosta de polenguinho. E é aqui, o aniversário é dele, né? Então a gente tem que agradar o aniversariante também. Mas você se ama polenguinho também. E eu comprei também um pacotinho de biscoitos amanteigados, que o Rodrigo também gosta. Pra tomar com café. Sendo que aqui em casa não tem café, gente. Só tem leite. Mas o que importa é a intenção, né? Bom, aí agora, deixa eu falar uma coisa importante com vocês. Tem uma seguidora aqui no canal, e ela falava, dai, pesquisa sobre a margarina, leia direitinho. Margarina faz mal. E aí, gente, eu fui pesquisar. Essa senhora estava coberta de razão. Eu não lembro agora o nome dela, né, pra falar pra vocês. Mas eu agradeço. Foi uma seguidora aqui do canal, uma inscrita. E aí, a partir da orientação que ela me deu, eu passei a comprar manteiga, tá? Essa manteiga aqui, ela me custou 17 reais. Eu comprei ela no Guanabara. É de 500 gramas, tá? Olha. Então, assim, muito obrigada a você que me ajudou, porque realmente, né, eu vi que pra diferenciar a margarina do plástico e o sabor também, né, que acabam adicionando gosto à margarina. Se ela não tivesse gosto, ela teria um sabor horroroso. Então, assim, eu parei com a margarina aqui em casa. Agora eu estou comprando manteiga, tá? É um investimento que, ao meu ver, é fundamental pra minha família, pro nosso bem-estar. Porque vocês sabem que eu zelo e prezo muito por alimentação. Então, eu tenho por comprar manteiga, tá? Então, eu vou pôr a manteiga aqui. E também, o leite. Como eu falei pra vocês, nós não temos café, tá? Nós temos leite. Então, tenho certeza que ele vai ficar feliz também. Então, agora, vamos ver a reação do Rodrigo. Sorpresa! Obrigado! Polenguinho, que você gosta! Sama, vovô! Sama, vovô! Vai lá, Samaela! Tomar café? Fala, vem tomar café! Põe, vovôzinha sentada pra tomar café! Fala, aniversário do meu papai! Aniversário do meu papai! Parabéns, papai! Obrigada, pia! Já deu parabéns umas três vezes! Surpresa! Surpresa, pia! E aí, amor? Gostou da surpresa? Comenta bem! Comenta bem! Filha, vamos comer! Tá gostoso? Sim! Vou encerrar por aqui, que eu vou aquecer o leite pra eles tomarem de café, tá? Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo grande no coração de vocês. Mãe, dá tchau! Tchau, tchau, gente! Dá tchau, Cecília! Tchau, tchau! Aqui, filha! Olha pra cá! Tchau! Isso! Nós sempre podemos demonstrar o nosso amor por alguém através de atos singelos, porém de enorme significância. Nós não temos muito, mas o pouco que temos transformamos no essencial, no fundamental, naquilo que jamais será esquecido. Rodrigo, muito obrigada por ser meu marido. Você sabe o tamanho da minha admiração e gratidão a Deus por ter colocado você em meu caminho. Nós te amamos e desejamos que esse novo ciclo, que esses 365 dias, essa nova página em branco que você tem pra preencher, seja a mais maravilhosa de toda a sua vida.